Deixa eu contar uma história para vocês. Eu vou compartilhar com vocês duas paixões que eu tenho hoje aqui. E uma delas é viagem. Vocês se lembram do Guia 4 Rodas? Aquele manual que trazia indicações de postos de combustíveis, hotéis e restaurantes? Então, o Guia 4 Rodas, a seleção de produtos, os hotéis e restaurantes, não eram os hotéis que pagavam para as pessoas irem. O Guia 4 Rodas pagava profissionais de turismo para visitar os estabelecimentos, aí avaliava, ou seja, eles iam lá, pagavam pela experiência e faziam nadas. Eu adorava comprar o Guia 4 Rodas para viajar, seja de carro ou como fosse, para aproveitar os melhores lugares. E essa experiência que eles tinham de ir ao local e pagar pelo produto, trazia a realidade da experiência do lugar. Então, a minha segunda paixão é Rali. E eu sou navegador de Rali. O ano passado eu fui campeão brasileiro de Rali, e esse ano começou a temporada 2019 de Rali. Nesse final de semana, foi a primeira etapa do Campeonato Brasileiro e Gaúcho. Nós ficamos na segunda posição e estamos em segundo no campeonato. É uma busca, para nós, desenvolvimento de produtos e tecnologia, para também desenvolver na pista. E por isso, eu aproveito a ótica Curitiba para desenvolver os produtos, para vender para os meus clientes. Assim como no Guia 4 Rodas, aqui na ótica Curitiba, nós pagamos pelos produtos para ser testado, até mesmo para não serem influenciados. Essa lente que eu estou usando é uma E-Route, da fábrica Royal Lux. É uma lente específica para dirigir. Um tratamento anti-reflexo e um tratamento de uma cor muito boa, e principalmente para dirigir à noite, ou com pouca claridade. Mas durante o dia, ela é fantástica. E o que eu percebi? Além disso, o campo de visão dela é muito rápido. Você olha para baixo, para pegar a visão de perto, é fantástico. No Rali de Velocidade Sport que eu pratico, você tem às vezes milésimos de segundo para você olhar para frente, se localizar, ver a planilha e passar a informação para o piloto. E essa lente se demonstrou fantástica. Na próxima etapa, eu vou testar essa lente e um novo produto. Mas eu não tenho dúvida que essa aqui vai ser uma lente quase que imbatível. Você que é usuário de óculos, seja multifocal ou visão simples, e gosta de esportes radicais, é piloto de avião, piloto de carro, piloto de moto, ou participe em algum esporte que exige grande desempenho ocular, fica a dica. Lentes com tratamento em Rote, aqui na Ótica Curitiba. Eu sou Eduardo Ortolan, responsável técnico da Ótica Curitiba e navegador de Rali. Eu convido vocês para visitar nossas lojas, na Rio Grande do Sul, esquina Carlos Carvalho, e no Calçadão no Brasil, ao lado da Riachuelo. Valeu, grande abraço, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho